Galera, a nova geração de consoles está chegando, está muito perto, final do ano teremos o lançamento aí do Playstation 5 e do Xbox Series X e quanto mais tempo passa, mais informações a gente vai tendo sobre esses dois consoles. Nos últimos dias a gente teve informações importantíssimas do Playstation 5 e do Xbox Series X sobre a questão de exclusivos e como que vai ser a abordagem das empresas para o lançamento desses jogos. Inclusive isso deu muita polêmica na internet, principalmente a comunidade do Xbox não gostou muito de como os jornalistas passaram essa informação, então eu pensei, vou fazer um apanhado geral falando sobre o Xbox e o Playstation 5 para deixar vocês informados e explicar tudo o que está acontecendo. Então galera, quem fala com vocês é o White, então vamos falar sobre essas duas estratégias diferentes que as empresas estão tomando aí para a próxima geração de consoles. Antes de mais nada, se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? E galera, só um recado para vocês que perguntam muito sobre cadê o Lion nos comentários, o Lion foi tirar férias, ele volta daqui a alguns dias, então vocês que sabem essa informação, se alguém perguntar, vocês já respondem nos comentários dizendo que ele está de férias, beleza? Fiquem tranquilos que ele não foi raptado pela China, a EA Games não pegou o Lion, tá? Tá tudo tranquilo, então é isso aí. Então galera, vamos fazer aqui o nosso debate sobre a próxima geração de consoles. Eu estou aqui na matéria da Eurogamer e a matéria começa dizendo o seguinte, ó. O Xbox Series X romperá com o tradicional conceito de exclusivos de lançamento. A Microsoft não abandonará os jogadores de Xbox One. Assim né galera, tipo todo início de geração a gente tem um novo console e esse novo console geralmente vem com algum jogo exclusivo ou até mais de um jogo exclusivo por algumas estratégias da empresa. Primeiro é que você lançando um jogo exclusivo, você consegue fazer com que a pessoa seja obrigada a comprar aquele console. E você sendo obrigada a comprar aquele console né, a empresa lógico ganha mais dinheiro e também ela consegue já começar desde o começo a criar uma base. Porque quando uma empresa vende um console, ela geralmente tem prejuízo. Então tipo, eles fazem uma produção em massa, geralmente eles baixam o preço né, tem muita gente especulando por exemplo que o preço dos consoles de próxima geração serão tipo 399, 499 dólares, sendo que às vezes eles custam para produzir 599 dólares. Então as empresas perdem ali um pouco de dinheiro na produção para poder compensar depois na venda de jogos, na venda de softwares. Então isso faz com que ter uma base de consoles, ter uma base ali de jogadores é muito importante. Então os exclusivos sim são uma forma de você puxar esse público no começo da geração. E aí que a gente chega nessa matéria né, porque o Xbox Series X ele pretende revolucionar esse conceito e não vai chegar nas lojas com exclusivos da Microsoft né, First Party, pois a Microsoft não quer abandonar quem comprou o Xbox One e ainda pretende comprar um. Mas o que que isso quer dizer galera? Isso quer dizer que o Xbox não vai ter exclusivos? Não, não, nada disso. Ele ainda vai ter jogos exclusivos, porém ele vai ser exclusivo para todos os Xbox. Ele não vai ser exclusivo apenas para Xbox Series X. A Microsoft não quer deixar a pessoa que comprou um Xbox One esteja abandonada, que ela não jogue os novos games. Então tipo, é isso. Vai ter ainda os jogos. Numa recente entrevista, o Matt Booty né, que é o nosso grande meme aqui da E3, o Matt Bundinha, ele é o gestor ali da Xbox Game Studios e ele explicou que o plano é esse, cumprir com as promessas e ter certeza que independente do console Xbox que você comprar em 2020, você vai ter uma grande quantidade ali, uma grande qualidade nos jogos. Então basicamente em 2020, se você quiser comprar um Xbox normal você pode, se você quiser comprar um Xbox One X você pode, o S você pode, ou comprar um novo. Então vai ser, a diferença mesmo vai ser no poder do console. O Booty né, diz que o Xbox Series X romperá com o conceito de reinício de plataforma que acontece a cada nova geração, pois além do PC, próximos lançamentos do Xbox poderão ser jogados também no Xbox One. Abre aspas, ele fala o seguinte ó, Consoante ao nosso conteúdo é lançado ao longo dos próximos um ano ou dois anos, todos os nossos jogos, tal como o PC, podem ser jogados na mais recente ou anterior família de dispositivos. Então não só os jogos que vou lançar no Day One, no primeiro dia do console, como também no primeiro e segundo ano. Então pode anotar aí no mínimo uns 10, 12 jogos que serão lançados cross-gen, no caso para todas as plataformas, inclusive para a geração passada. Olha, ele continua falando ó, Queremos ter certeza que se alguém investir no Xbox, e entre agora né, ou no Xbox Series X, sintam que fizeram um bom investimento e que teremos conteúdos para lhe apresentar. A nossa abordagem é pegar uma ou duas propriedades intelectuais nas quais nos vamos focar e assegurar que estarão no lançamento do console, tirando proveito de todas as funcionalidades dele. Para nós, será Halo Infinite, que é uma grande oportunidade. Com certeza né, Halo Infinite está prometendo muito, eles estão falando aí, tem rumores, dizendo que Halo está sendo gasto 500 milhões para produção, então provavelmente seja o grande lançamento aí da plataforma para ver todo o poder do novo console. Agora, a gente pega todas essas informações e vamos pensar nos dois lados. Para o lado do consumidor, isso é ótimo. Por quê? Porque você tem duas opções, você pode continuar nessa geração, ou você pode comprar um console melhor e mais poderoso para jogar melhor os jogos. Aí também tem o lado da empresa. A Microsoft, provavelmente fazendo isso, deixando as pessoas jogarem os games na sua plataforma atual, provavelmente venderão menos consoles. A empresa, provavelmente, vai ter aí uma diminuição nas vendas da próxima geração, porque os jogos vão estar saindo para todos os lugares e a pessoa não vai se sentir obrigada de trocar de plataforma logo no começo. Ela pode mudar depois, mas talvez tenha uma porcentagem grande de pessoas que não queiram mudar por causa dessa nova política. Mas aí é decisão de cada um. E também a gente tem que falar na questão dos jogos, né galera? Tem, tipo assim, nova geração, novos gráficos, mais gráficos, mais poder, mais frame rate. Os jogos vão rodar muito melhor. E eu espero, e eu acho que vai acontecer isso com o Xbox, que a Microsoft vai focar sim em fazer jogos para o Xbox Series X e portar para o Xbox One. Porque se vai lançar para todas as plataformas, um jogo de Xbox Series X não vai rodar igual roda no Xbox One normal. Tem um abismo aí gigante de diferença de poder, né? No Xbox One normal, no Fat, no antigão, provavelmente vai rodar bem pior, né? Então assim, eu espero que eles não deixem de fazer jogos no máximo com tudo que eles podem da tecnologia do X para poder compensar e lançar no One. Isso eu acho uma coisa bem ruim, eu espero que eles não façam isso. Se for fazer, faz um port, nem que fique piorado, mas usa o máximo do Xbox Series X. Porque, por exemplo, eu, se eu comprar um Xbox Series X, eu quero o máximo daquele console. Eu não quero que eles capem o jogo, eu não quero que eles deixem de colocar coisas no jogo só porque eles têm que lançar também para os outros e não querem deixar tanta diferença. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, para o lado do consumidor é bom que não tem que comprar um novo console, mas quem comprar o Xbox Series X podem ter jogos que não usam total do Xbox Series X por causa das outras plataformas. Então a gente também tem que pensar nesse lado. Então essa é a visão da Microsoft para a próxima geração, para os próximos um ou dois anos. E o PlayStation vai ter uma nova visão pelo que parece. Porque a gente tem uma matéria aqui dizendo o seguinte, ó. O PlayStation 5 terá games exclusivos já em seu lançamento, diz jornalista. Jason Schreier preferiu não revelar quais serão esses jogos. Então o Jason Schreier, ele é um jornalista da Kotaku, a gente já trouxe aqui várias matérias dele. Inclusive ele faz exposits, ele fez aquele exposits do Anthem, né? Bem famoso aqui na central. Então ele tem bastante fontes na indústria e ele já acertou bastante. E a matéria diz assim, ó. O PlayStation 5 deve ser lançado junto com alguns games exclusivos, pelo menos foi o que reportou o jornalista da Kotaku, Jason Schreier. A ideia da Sony é começar a próxima geração oferecendo um catálogo de jogos first party feitos apenas para o PlayStation 5, ou seja, sem ser cross-gen. Ou seja, a galera é totalmente diferente da proposta da Microsoft. A Sony quer que tenha exclusivos para o PlayStation 5. A informação veio de um podcast publicado em dezembro. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Eu ouvi alguns títulos de lançamento do PlayStation 5. Não os direi ainda porque eu provavelmente vou fazer algum tipo de artigo sobre isso no futuro. Mas eles serão apenas para o PlayStation 5. Então a Sony está indo para um caminho totalmente diferente porque provavelmente a Sony quer vender mais consoles. Como eu disse para vocês, criar uma base, né? Claro que depende também dos jogos que vão lançar. Se forem jogos ruins, as pessoas não vão se interessar e provavelmente possam não comprar o console por causa do exclusivo. Mas se forem jogos bons que as pessoas querem como exclusivo de próxima geração provavelmente venderia alguma porcentagem ali de consoles. Então a Sony está indo para um caminho totalmente diferente da Microsoft. A gente vai ter aí três visões basicamente na próxima geração. Tem a Nintendo, tem a Microsoft, tem o PlayStation com algumas diferenças. Então vai ser bem interessante aí a próxima geração. Então assim, né, galera? Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Essa é a minha opinião. Você tendo um jogo exclusivo de próxima geração provavelmente esse jogo vai utilizar 100% do console e o jogo vai estar no máximo ali da tecnologia. E se o jogo lançar para várias plataformas pode ser que a empresa tenha que tirar algumas coisas e eu espero que isso não aconteça. Mas para o lado do consumidor não ter que comprar um console e não ser abandonado é muito bom. Não é mesmo? É muito bom. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que você acha. Você concorda? Você discorda? Você acha que tem que ter exclusivos na próxima geração? Você acha que não tem que ter exclusivos? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você for novo aqui não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia. Um perto do meio dia e um perto das sete da noite. Então eu espero você aqui sempre. Beleza? Então galera, quem falou com vocês foi o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui.